Em um governo cheio de figurões da política nos ministérios, Flávio Dino é o destaque. Ele é o ministro mais popular do governo Lula. Mas como é que Flávio Dino conseguiu superar Alckmin, Simone Tebet, Fernando Haddad, Rui Costa, Camilo Santana com apenas algum pouco tempo de governo? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, as estratégias de Flávio Dino que anda conquistando corações e mentes na esquerda brasileira. Mas antes, deixa o seu like aqui nesse vídeo e comenta aqui embaixo se você concorda ou não com o que eu tô falando. Eu vou mostrar dados, mas você pode discordar. Mas mais do que isso, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você receba mais análises do melhor canal de marketing político e melhor canal de política do Brasil, aqui. Apesar de ter enchido o seu ministério com vários figurões da política, né? Afinal, Lula nomeou Alckmin, que já foi governador do estado de São Paulo e candidato à presidência. Nomeou Simone Tebet, que foi a terceira colocada na última eleição presidencial, foi senadora. Nomeou Fernando Haddad, que já foi candidata a presidente, foi prefeito de São Paulo, foi candidata a governador de São Paulo. Tem outros governadores no seu ministério, como Camilo Santana, ex-governador do Ceará, e Rui Costa, ex-governador da Bahia. É inegável que até agora o ministro que mais chamou atenção no governo Lula é o ministro da Justiça, Flávio Dino. E Flávio Dino não só chama atenção por conta do espaço de pauta que ele tem, afinal, a pauta da Justiça está muito presente nesse governo, por conta dos atos de 8 de janeiro, por conta de ações da Polícia Federal, mas também por sua postura e sua estratégia de comunicação acima de tudo. E é sobre isso que eu vou destrinchar um pouquinho aqui hoje, sobre como funciona essa estratégia de comunicação de sucesso de Flávio Dino, que o diferencia e coloca acima dos seus concorrentes do mesmo ministério ali, ou pelo menos do lado petista ou do lado esquerdista da próxima eleição, por exemplo. Primeiro, antes que os bolsonaristas fiquem bravos comigo, é preciso lembrar que, assim, independente do destaque que tiver Flávio Dino ou o que for, ele depende muito, para o seu crescimento político, do sucesso do governo Lula. Se ele participar de um governo de insucessos, pouco importa o sucesso que ele fizer dentro desse governo. E me parece muito óbvio que nunca foi foco de qualquer governo que seja que o ministro da Justiça tenha o papel mais elevante, o papel mais de destaque. Geralmente, esse destaque fica para o Ministério da Fazenda ou para o Ministério da Economia. Inclusive, por isso, Lula colocou o seu possível sucessor dentro do PT, Haddad, lá, e colocou, por exemplo, Simone Tebet no planejamento. Outros ministérios que costumam ter destaque, e isso mostra que o governo está caminhando, é educação e saúde, ou cidadania, que é a área social. Mas, até agora, por conta de tudo que aconteceu, e também por conta das baixas realizações do governo petista até o momento, e do governo Lula até o momento, quem tem chamado mais atenção é Flávio Dino, que ocupa o Ministério da Justiça. O que não é o ideal, ou que não é, costumeiramente, a estratégia de qualquer governo ter como Ministério de Destaque o Ministério da Justiça, mas é o que está acontecendo. Pontoado isso, vamos falar o que anda fazendo Flávio Dino, que tem conseguido um ótimo sucesso. Primeiro, antes que você também fique bravo, fala, que sucesso que ele está tendo, ele é convocado para as comissões, tal, e todo mundo ataca ele, aí os bolsonaristas vêm, não, porque ele está envolvido, tal. Primeiro, assim, para você entender como é que funciona a comunicação política. Comunicação política nada mais é que narrativa e posicionamento. Narrativa é as versões da verdade ou as versões do fato que vogam, ou que ficam presentes, ou que estão no imaginário das pessoas. É a versão da verdade que se sobrepõe. E o posicionamento nada mais é do que segmentação e diferenciação, ou seja, ter um público certo, falar com esse público de maneira única e se diferenciar, ou seja, ser melhor que seus concorrentes dentro desse público. Ou seja, Flávio Dino, obviamente, não vai agradar você que é bolsonarista ou você que é antipetista. Ele está agradando justamente esse público que é petista, porque se ele for concorrer a algo maior, ou for candidato a presidente ou qualquer coisa desse tipo, é com esse público básico que ele inicia a campanha eleitoral dele ou que ele inicia o trabalho dele. Todo político faz isso. É a mesma coisa. O Bolsonaro não vai agradar o petista, o petista vai criticar. E dentro desse caminho, Flávio Dino está correto na estratégia de comunicação dele. Mas mais do que isso, ele está tendo sucesso, se você comparar, como eu disse, dentro dos seus concorrentes, porque Flávio Dino, por exemplo, de acordo com o estudo da Quest, se tornou o ministro mais popular nas redes sociais. Esse estudo da Quest, que é o Índice de Popularidade Digital, mede mais de 40 fatores diferentes para determinar a popularidade digital. E Flávio Dino superou Alckmin, superou Simone Tebet, superou Haddad, superou Rui Costa, superou Camilo e é hoje, em números, não só o Lucas falando, mas em número, o ministro mais popular nas redes sociais do governo Lula. E de onde vem essa popularidade de Flávio Dino? Vem, obviamente, de justamente aquilo que os bolsonaristas acham que é ruim para ele, que são as participações dele nas comissões, o debate dele com senadores ou com deputados, que aconteceram já acho que quatro ou cinco vezes nesse governo. Isso porque Flávio Dino, ele não vai lá só para se explicar, Flávio Dino também vai para atacar, Flávio Dino também vai para debater. E, com isso, Flávio Dino rende cortes de rede social que são, assim, emblemáticos. Por exemplo, o caso do Marcos Duval, dos Vingadores e da Suat. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da Suat, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece a capital América, Homem-Aranha? Então... Para quem não entendeu, né, Marcos Duval, senador do Espírito Santo, sempre diz que ele é da Suat, que ele foi treinado pela Suat e tal, e quis meter essa em cima de Flávio Dino, Flávio Dino lançou essa dos Vingadores. Teve uma outra oportunidade com o deputado cearense, que bomba nas redes sociais, que é o André Fernandes, onde o Flávio Dino tirou o barato dele, porque ele fez uma pesquisa usando o site Jus Brasil. Vamos ver. E isso rende muito corte. Dizer que pesquisou no Jus Brasil... Eu vou contar... Olha, eu sou professor de Direito. Eu vou contar para os meus alunos como anedota. Como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. Fora isso, teve embates ali e cortes relevantes que renderam essas participações com o Sérgio Moro, Flávio Bolsonaro e outros personagens. Essas participações de Flávio Dino têm sido muito ricas para cortes, para curtos, para vídeos curtos. E aí você vai falar assim para mim, ah, Lucas, mas e daí, né? E daí que nada disso é por acaso. Flávio Dino é ótimo em retórica. Flávio Dino é um mestre na retórica. Além de ser juiz de Direito, formar, concursado, tal, ter essa trajetória. Então ele é um cara muito estudado. Flávio Dino também é um cara muito hábil politicamente. Ele foi governador do Maranhão, né? E foi eleito senador no Maranhão. Ele conseguiu articular lá no Maranhão, por exemplo, PSDB, PCdoB, PSB, PL, tudo junto ali com ele e tal. Então Flávio Dino é alguém muito habilidoso politicamente. Então além de ser uma pessoa com ótima formação, ele também é muito da política. Então ele sabe como funciona a comunicação na política. Ele sabe que, por exemplo, e eu já disse isso várias vezes para vocês, que a atenção do ser humano é cada vez menor, cada vez mais curta. E aí você precisa, quando vai em ambientes, em debates, debates na TV, debate no rádio, ou simplesmente gravar um vídeo para suas redes, você pensar que a atenção do ser humano é de 8 segundos. Então que você precisa gerar cortes, você precisa gerar conteúdos curtos. E como o Flávio Dino trabalha isso, ele sempre tem frases chaves. Ele sempre tem o que vocês chamam de frases de efeito pronta para cada um dos casos. E aí com isso ele consegue gerar vários cortes, vários curtos, numa mesma participação, numa comissão, na Câmara dos Deputados ou no Senado. Porque assim, pense o seguinte, no mundo hoje do digital e dessa atenção menor, ou seja, onde tudo tem que ser muito curto, tudo tem que ser muito rápido, por mais que Flávio Dino passe 4 horas apanhando lá na comissão, se ele gerar 3, 4, 5 curtos de 15, 20 segundos, 5, 10 cortes, ele ganhou o debate porque é isso que vai para as redes, é isso que vai viralizar e principalmente é isso que as pessoas vão consumir. Mas pense o seguinte, ele não faz isso simplesmente porque ele nasceu com esse dom da retórica. Flávio Dino faz uma grande pesquisa antes daquilo que vai ser perguntado, daquilo que ele vai ser questionado, daquilo que ele vai ser acusado, inclusive ele disse para alguns senadores que olhe as redes dos senadores. Então ele pesquisa também quem são os acusadores, quem são os debatedores. E a partir dessa pesquisa de com quem ele vai debater e sobre o que ele vai debater, Flávio Dino escolhe as frases chaves, as frases de efeito que ele pode usar e que ele pode determinar em cada um dos temas, com cada um dos debatedores. E aí ele não precisa decorar tudo, ele pode errar uma palavra ali na frase chave e tal, mas ele sabe, se eu vou debater com esse cara, eu posso falar isso, sobre isso e usar essa frase chave. Se eu posso, se por acaso eu for perguntado sobre esse tema, eu posso usar essa frase chave. E com isso ele cria um rico material de curtos que viralizam nas redes. E com isso Flávio Dino, como eu mostrei com os números da Quest, tem ocupado cada vez mais espaço, não só na imprensa por conta da pauta, do assunto dele ser relevante, mas nas redes sociais justamente com esses cortes, com essas tiradas engraçadas, com essas chaves frases muito bem planejadas. E aí você bolsonarista está falando assim, não Lucas, mas ele falou dos Vingadores, ele pesa 200 quilos, ele é gordo, ele não sei o que. Entenda o seguinte, ele não está falando com você, ele não está querendo se comunicar com você, ele justamente está querendo que você fique com raiva, e que você justamente o critique, e que você justamente continue xingando, e que os petistas continuem adorando, porque ele está deixando você com raiva. Por quê? Porque Flávio Dino também age em outra estratégia, que é o processo de atenção. Chamar a atenção, como eu digo sempre, é que é muito importante, porque a atenção é algo muito raro na política. Pouca gente dá atenção para a política, pouca gente dá atenção para a política, e quando dá é muito pouco. Então, chamar a atenção para você, fazer com que todos coloquem o olho em você, por mais que seja para você soltar uma frase engraçada, uma piadinha, uma tirada, abrem a lente da câmera, abrem o microfone, para que você também solte as suas pautas, solte os seus valores, solte aquilo que te importa. Então, Flávio Dino age para chamar atenção para ele, com essas tiradas engraçadas, com esses embates épicos, com esses debates muito acalorados, cheios de acusação, onde ele também aproveita para impor a narrativa dele, para falar o que ele pensa de mundo, para falar o que ele é, e o que ele quer. Nós tivemos um episódio horrível, para nós que somos oposição. Muita gente foi despreparada, chegou na comissão mais séria da casa, e quis lacrar o ministro. Aí o ministro, ele é juiz de direito, ele conhece a linguagem, governador de estado, comunista de carteirinha, extremamente preparado, guerrilheiro. Você vai tentar lacrar um cara desse, você vai tomar uma invertida. Então, as coisas tinham que ser um pouco mais sérias. E isso tem funcionado tanto, que inclusive dia desses, a Folha de São Paulo deu uma matéria, falando que esse destaque de Flávio Dino, essa atenção que ele anda atraindo, está causando ciúmes no governo. Afinal, como eu disse, Lula, por exemplo, escolheu Haddad, Rui Costa, para serem possíveis sucessores, colocou esses caras em ministérios de destaque. Tanto que no começo do governo Lula, quando Flávio Dino foi escolhido para ocupar o Ministério da Justiça, muito se falava que era para ele ser indicado para uma vaga posterior ao STF, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal. Mas com esse destaque, com esse volume de trabalho, com esse volume de atenção, e com essa conquista que Flávio Dino está promovendo, na verdade ele nem mais pensa em STF, ele pensa em coisas muito maiores. E se os outros ministros não ficarem de olho, Flávio Dino vai se cacifar muito grande para ocupar espaços maiores no governo e até quem sabe, se mantiver essa média, se mantiver esse ritmo, se mantiver essa toada. E esse tipo de estratégia de comunicação, de que apesar de ser um ministro de Estado, onde todo mundo fica bonzinho, todo mundo fica bonitinho, todo mundo fica legalzinho, ele continua sendo contundente, ele continua sendo vertical, e ele sabe muito bem usar a dinâmica das redes e a curta atenção das pessoas, promovendo essas frases chaves, e assim atraindo mais atenção para ele, para que ele consiga ser ouvido em outros temas, Flávio Dino pode ocupar o lugar de sucessor de Lula e passar a perna em Haddad, Rui Costa, Simone Tebbat e Geraldo Alckmin. Mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que você tenha entendido qual é o sucesso de Flávio Dino, com quem ele está tentando falar, e principalmente qual é a estratégia que ele usa, não só de saber como funciona a dinâmica das redes sociais, com os curtos, com a atenção curta do ser humano, promovendo essas frases chaves, sabendo com quem usar, e onde usar, em que temas usar, mas também a questão da atenção que ele atrai com isso, que abre a possibilidade dele falar sobre outros temas, sobre outras coisas, dele se posicionar sobre outras coisas que talvez ele não tivesse a oportunidade se ele não atraísse a atenção para ele, o quanto ele está conquistando corações e mentes dos petistas, e o quanto isso, não só é ruim para o governo, porque ele é o ministro da justiça, se não era esse o objetivo ao colocado ali, mas o quanto isso depõe contra os seus concorrentes, não os concorrentes lá do bolsonarismo, mas os concorrentes dentro do próprio progressismo, da própria esquerda, que tem perdido esse espaço para ele. E é isso, muito obrigado por você estar aqui, não esquece de deixar seu like, e se não gostou, deixa o dislike, mas deixa qualquer coisa aqui no canal, deixa seu comentário também, pode ser me xingando, diz se gostou da análise, se não gostou, se concorda, se vai fazer isso aí no seu marketing político, mas principalmente, inscreva-se no canal, ativa o sininho, para que você receba mais notificações sobre novos conteúdos do melhor canal de marketing político, e de política do Brasil. Muito obrigado por você estar aqui e tchau!